Eu sinto-me bem estranha usar azul, mas ok, vamos com isso. Eu não costumo usar este tipo de azul, eu normalmente uso tipo azul de abel, azul pastel e raramente uso, portanto, I feel kind of naked today, but let's roll with it. Então, olá, hoje vamos falar de batons, finalmente, se há vídeo pedido no canal, algum vídeo relacionado com os meus batons, tipo, coleção de batons, os meus batons favoritos e quando eu vos pedi sugestões para vídeos de outono, provavelmente, sem brincadeira nenhuma, a seguir às rotinas, o vídeo mais pedido foi os meus batons favoritos para outono e é isso que eu vim fazer hoje. Temos aqui dois batons um bocadinho mais caros da MAC, mas o resto é tudo batons super acessíveis. Tenho seis batons e quatro lip liners, quem me conhece sabe que eu sou completamente louca por lip liners, portanto, vamos começar. Eu adoro nudes e sou completamente apaixonada e acho que no outono ficam, tipo, lindos. Portanto, eu vou começar pelo baton nude mais caro que eu tenho aqui, que é o Spirit da MAC. Ele é super pigmentado, super cremoso, não fechei com os lábios, ele não é matte, ele é acabamento satin, mas é super bonito. Eu considero assim um nude acastanhado, mas com um undertone de peso que estão a ver, é mesmo lindo, lindo, lindo e fica super bem nos lábios. O segundo baton nude que eu tenho aqui para vocês é uma aquisição recente e é da Catrice. Este batonzinho aqui é da Catrice, so fancy. E este é da linha Ultimate Stay e este é na cor 030 Would You Love Me? A Catrice lançou agora esta gama de batons e eu estou completamente apaixonada. Eu só tenho este porque as outras cores é tudo de cores que eu já tenho, de outras marcas, portanto, não vale a pena estar a gastar mais dinheiro, Catarina. Não precisa de mais batons, mas eu quero tanto. Eu não testei os outros, mas pelo menos este é muito cremoso, muito pigmentado. E mais uma vez, não é matte, a fórmula não é igual a da MAC, que eu quero vos mostrar um bocado. É super bonito, um undertone de peso, lindíssimo. É assim um nude mais clarinho, estão a ver? Oh pá, adoro. A pigmentação é brutal, é super cremoso, fica imenso sempre nos lábios. E o último batonzinho que eu tenho aqui para vocês é da Latin Wild e é o Mocha Licious. Oh meu Deus. Este baton nude é lindo. É um nude acastanhado, mas tem um undertone bordeaux. É assim que eu descrevo, portanto, ele é tipo um nude, mas é bordeaux ao mesmo tempo. Eu não sei se não consigo explicar. É sem dúvida um tom de nude que chama a atenção. Não é tipo, ah, estás a usar um nude para ser despercebido. Não, é sem dúvida um nude que chama mesmo, mesmo, mesmo a atenção. Estes batons são super baratos. Não são matte, mas passam bem por matte, you know. É super confortável nos lábios, dura imenso tempo e é uma fórmula super confortável e cremosa. E são tão baratos. Estes batons são tipo 2,99€, vamos lá, assim. É ridículo. Agora, falando de batons vermelhos, eu tenho dois. Tenho um da MAC, que é o Chili. Oh my God, eu já falei imensas vezes deste batom no canal, portanto, não há assim muito a dizer, mas eu gosto de descrever assim como um laranja avermelhado, queimado, porque ele é bastante escuro e quase que acaba por ser um vermelho. Oh pá, é completamente deslumbrante este batom. Então, é um batom matte da MAC, provavelmente os batons matte da MAC são os melhores que eu já alguma vez experimentei. A fórmula é muito, muito boa, muito cremosa, super pigmentado e é uma cor muito diferente de todos os vermelhos que eu já vi aí, portanto, eu recomendo muito o Chili. E o outro batom vermelho que eu tenho para vos mostrar é da Wet n Wild também e é um vermelho que não tem nada a ver com o anterior que eu vos mostrei, porque é um vermelho com undertone cor-de-rosa escurinho e ele é na cor Cinnamon Spice, a fórmula é exatamente igual à fórmula que eu vos falei anteriormente, não é matte, super confortável nos lábios, dura imenso tempo e é super cremoso e a cor é absolutamente linda. Se vocês querem um batom que chama a atenção, eu tenho imensos batons que chamam a atenção. Para acabar os batons, eu tenho um batonzinho assim, arrocheado, digamos assim, que também a Wet n Wild, a fórmula é exatamente igual à dos outros, super bom, super cremoso, dura imenso tempo nos lábios, como vocês já sabem. Este aqui é na cor Sherry Balm e porquê que eu decidi falar neste batom? Este batom é exatamente igual a um batom da MAC que eu tenho, que eu estou sempre a falar no canal e que eu estou sempre a dizer, este batom é lindo, este batom isto, este batom aquilo. Basicamente este batom é um dupe perfeito, tipo perfeito do media da MAC. Estão a ver aquele batom rosto da MAC que eu gosto imenso? Este batom é igual, é a mesma cor por 2,99€. De nada! Sério, só se inscreve no batom com a cor do media e não estão para dar 18€ por um batom, porque eu acredito que não é toda a gente que pode dar 18€ por um batom. 2,99€ pessoal! 2,99€! Eu ia mostrar o media, mas depois eu pensei, não, eu vou mostrar a versão mais rápida, porque é a mesma coisa, é o mesmo batom e sinceramente eu até gosto mais da fórmula deste, porque acho que naquela cor a fórmula não resulta tão bem. Eu vou falar dos meus lip liners da Kiko, que são os Precision Lip Pencil e eu vou falar de todos no geral porque a gama em si, eles têm imensas cores, mas a gama em si é toda super autonal. Eu só tenho 3 tons, tenho o 302, o 313 e o 313. Eu gosto imenso da qualidade destes lip liners, são tipo dos melhores lip liners que eu já experimentei. Eu vou ser má e dizer que eles são melhores do que os da Essence, mas também paga-se um bocadinho mais, não é? Gosto imenso da pigmentação, são muito cremosos, muito pigmentados e duram muito bem. Se vocês quiserem usar este lip liner como um batom, podem usar à vontade. Mas eu quero sugerir basicamente a gama toda, porque são todas cores autonais, até os vermelhos, são tipo queimados e os nudos, são a puxar para o nudo escuro, estão a ver? Eu acho que todas as cores desta gama são lindíssimas e super autonais e a qualidade é fantástica. Portanto, vocês estão à procura de lip liners autonais? Estas são incríveis! E por fim, eu tenho um lip liner da Essence para vos sugerir. Este aqui é a cor C5 Softberry. Este batom, este lip liner é tão lindo! Ok, toda a gente já sabe que os lip liners da Essence são fantásticos. 1,29€ por um lip liner com uma qualidade destas é completamente absurdo e não se encontrem mais de lado nenhum. Eu não vos consigo descrever muito bem esta cor, mas eu sinto que ela tem tipo um rosinha, puxado para o nudo, com um bocadinho de lavanda e castanho. Eu não sei se me fui explicar, mas a cor é absolutamente linda e vocês vão ver nas imagens que ela é mesmo linda. Sério, quando vocês querem usar um batom escuro, mas não querem ser demasiado chamativos, este é a perfeição. E chegámos ao fim dos meus produtos labiais favoritos para o outono. Eu sou completamente louca por batons e podia estar aqui horas e horas e horas a falar sobre batons, mas eu fui poupadinha e eu resumi-me só a estes produtos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo porque era sendo a vida dos vídeos mais pedidos aqui no canal e espero ter-vos ajudado. Se vocês têm algum destes batons e gostam, deixem-me cá em baixo nos comentários e também podem deixar cá em baixo nos comentários qual é que é o vosso batom favorito de outono, que eu gostava muito de saber porque claramente que eu não tenho batons suficientes, não é? Claramente que não. não. Portanto, já, espero que vocês tenham gostado. Deixem like se gostaram, subscrevam-me para mais vídeos. As minhas redes sociais estão todas ali em baixo, como sempre. Tipo, sempre. Um beijinho enorme e até ao próximo vídeo. Tchau! Olá! Oh f**k! Oh f**k! Oh f**k! Oh f**k! I don't know what I'm doing! Do it! Hey boy! When I first met you, thought it would smash you, I told you that. Hey boy! Tá ali mesmo quase a passar na f**kia. I don't know what I'm talking about. Ah! Minha de me desruda... a ruda louca! 1h29... 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 Tazavet! I look so good. Like, I love to do my makeup because I look so good. You know? Portanto, já, um beijinho enorme e até o próximo vídeo. O que é que foi isto? Um beijinho enorme.